Bom dia, gente linda do meu canal! Vamos começar hoje mais um vídeo? Gente, eu trouxe aqui para vocês, então, especialmente esse espantalhinho que você pode utilizar como espeto no palito, né? Para decorar um vaso, você pode fazer porta guardanapo, você pode decorar uma cestinha, enfim, né? São muitas ideias aqui com ele, ou até uma guirlanda de porta, por que não? E vai ficar lindo, não vai, gente? Super fácil de fazer. Vem comigo para essa aula super especial, que vai fazer muito sucesso. Vamos comigo para o passo a passo? Bom, então, vamos começar. Eu vou tentar deixar ele aqui, ó, dando um oizinho aqui para a gente. Então, nós temos aqui o molde da blusa e temos aqui o molde do macacão, tá bom? Que vai ficar disponível para vocês gratuitamente aí embaixo do vídeo, tá bom, gente? Eu não vou vender esse molde para vocês, vai ficar disponível para vocês se divertirem, tá? Então, como vocês podem ver, ó, eu mesmo criei aqui ele, ó, no papel de caderno, eu desenhei, risquei, risquei, cortei, errei, fiz de novo, gente. Então, vamos lá. Eu vou mostrar o jeitinho de montar o corpinho, porque eu já, na hora de montar esse, eu já vi que algumas coisas foram acontecendo, então, eu vou contar tudo para vocês aqui como que a gente vai montar. Então, eu vou utilizar a linha de costura normal para estar caseando aqui a nossa roupinha, tá? Ó, gente, eu vou casear aqui em cima. Aqui a gente vai deixar aberto, porque a gente vai colocar essa palinha dentro e nós vamos casear essa parte aqui debaixo da manga e aqui na lateral. O macacão, pessoal, nós vamos também casear aqui, tudo aqui em volta e nessa parte aqui de cima também. Só aqui, ó, desse lado, que a gente não vai casear. Primeiro, a gente vai fazer a blusinha. Bom, pessoal, já caseei aqui, então, ó, a blusinha com a própria linha azul, tá bom? Que não tem problema, assim, combina com o macacãozinho. Agora, a gente vai precisar aqui, você, na verdade, você pode usar o isopor que você tiver aí, tá bom, gente? Como eu não tinha nenhum isopor, mas eu acabei encontrando essa bolinha aqui e eu adaptei ela para a gente poder colocar dentro do corpinho. Essa bolinha aqui, ela tem um pouco mais de 4 centímetros, tá? Eu vou cortar ela aqui no meio. Pronto, gente, ó, cortei ela aqui no meio, porque nós vamos encaixar ela aqui assim, ó, e eu vou tirar aqui a pontinha. Então, vou deixar retinho aqui, gente, para ter um pouquinho de base para a gente colar a cabeça. E eu vou tirar aqui, ó, um pouquinho dos lados para poder encaixar aqui melhor dentro da blusa, ó. Bom, gente, agora aqui vem o passo, ó. Já casei aqui em cima, aqui dos lados e no meio da perninha. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui, ó, encaixar a blusinha pelo lado, assim, a gente vai vestir aqui, assim, pelo lado, tá? E agora a gente vem com a linha e fecha aqui, tá bom, pessoal? Já volto com vocês. Bom, gente, agora eu já cortei aqui. Você pode estar fazendo no feltro. Aqui eu tinha um pedaço de malha. Estou fazendo a cabeça, então, na malha. E eu vou fechar com um fuchico, gente, encher com a fibra, tá bom? E fazer a bolinha da cabeça. Cuidado se você estiver utilizando a malha, porque como ela estica muito, ela pode ficar um cabeção muito grande e pode ficar desproporcional com o corpo. Então, vocês vão dosando a fibra, tá bom? Se vocês achar que tiver que tirar um pouco, vocês tiram. E aí que a cabecinha vai ficar aqui, sim, pessoal, fechadinha, desse jeito aqui, ó, fofinha, tá? E pra gente colar aqui, ó, vocês estão vendo? Tem que ficar proporcional ao corpo. Então, tá bom, já volto aqui com vocês. O rostinho aqui, gente, já tá pronto. Vamos pra começar a montagem do nosso bonequinho. Já deixei a minha cola quente aqui esquentando. É, gente, eu cortei aleatório aqui, tá bom? O comprimento desse detalhe aqui, ó, do macacão. E eu só arredondei nas pontas, tá? Cortei uma tirinha bem fininha e arredondei nas pontas. Agora eu passo cola quente aqui, ó, seguindo aqui já duas linhas. Corto aqui atrás, ó, o excesso. Pra vocês que me perguntam muito o tamanho das bolinhas, tá bom, pessoal? Eu vou tentar lembrar sempre que a gente montar aqui os bonequinhos. Ó, então eu creio que essa bolinha aqui, ela é o tamanho 5. Deve ser a bolinha de 5 milímetros. E eu vou deixar, é, sempre lembrar de falar pra vocês o tamanho da bolinha. Agora eu já vou colocar o olhinho aqui. Ó, aprofunda o olhinho pra ficar fundo aqui na cabeça, gente, pra ficar bem bonitinho e bem preso. Agora, gente, eu cortei um triângulo aqui bem pequenininho, cor de laranja, vou fazer o narizinho dele. Vou colar aqui. Já vou colar a cabeça aqui. Gente, vocês estão vendo, ó, segura bem aqui pra cabeça colar direitinho aqui e não voltar e fica a marca de cola. É, vocês estão vendo como é facinho de fazer? Bom, enquanto a cabeça tá secando aqui ainda, gente, ó, os chapéuzinhos, também o molde tá aí, ó, já cortei e casei aqui em volta com um tom de linha mais escuro do marrom pra ficar mais destacado, mais bonitinho. Vamos começar, então, fazer o cabelinho. Gente, eu tenho aqui, ó, essa palhinha que eu achei na loja de festa, pessoal, pra encher cesta. Então, eu vou fazer uma sujeira aqui. Nossa, isso aqui faz muita sujeira. E eu vou começar a começar a colar aqui, gente, o cabelinho dele. Bom, depois de colar, gente, agora a gente vai ser a cabeleireira aqui dele e vamos dar uma ajeitada aqui pra não ficar com o excesso dessa palha, né? Que ela tem que ficar organizada. Como vocês viram, eu dei uma colada aqui atrás, ó, pra esconder o fuchico feio ali, né? Aí, aqui, eu jogo tudo pro chão, fica mais fácil depois de limpar, né? Então, agora, vamos colocar aqui o chapéu nele. Agora, aqui, pra colocar aqui o chapéu, a gente precisa de um pouquinho de fibra pra colocar nessa bolinha aqui, gente, do chapéu. Ó, passar cola quente aqui na parte de cima. Depois de bem coladinho, eu vou vir aqui, gente, e puxar esse chapéuzinho, ó, aqui pra baixo. Bom, como vocês estão vendo, é só aqui no meu canal que vocês têm esse tipo de conteúdo, né, gente? Bem diferenciado, eu trago coisas bem diferentes pra vocês e fácil de vocês estarem fazendo. Então, é isso, gente, fica aí sempre comigo, tá bom? Me acompanha aqui no YouTube, que deixa o seu comentário também, que eu vou adorar saber que você tá gostando de me assistir. Porque, assim, me anima a trazer mais vídeos aqui pra vocês, tá bom, gente? Senão, eu fico desanimada. Aí, eu fico devagar, ponho vídeo devagar aqui no canal, tá bom? Então, vocês sempre vão me ajudando aí, me apoiando, tá bom? Então, olha aqui, gente, que fofinho que tá ficando. Se você achar que precisa colocar mais palinha, é só ir tacando cola quente aqui e ir colando a palinha, gente. Dá uma batidinha assim, ó, com o dedo pra ver se tem alguma palinha solta, né? Pra não sair na mão do cliente, que é um negocinho delicado, né? Então, gente, ó, que lindo. Agora, aqui, vamos fazer um detalhe aqui no chapéu, ó. Peguei um pedacinho de lã, você pode pegar um pedacinho de fio de juta, de alguma coisa rústica que você tiver, vai ficar mais bonito, gente, ó. E eu vou amarrar com força aqui, tá? Vou dar dois nozinhos. Agora, pra gente começar a colocar a palha, gente, nos braços, nas pernas. Então, eu puxei assim, gente, um tufo, tá? Aí, eu dobro assim, ó. E eu dou aqui, ó, uma enroladinha, tá? Pra ficar preso. E também pra gente conseguir enfiar aqui. Ó, é só enfiar aqui, ó, tá? Um pouquinho. Agora, aqui, nas manguinhas e na perninha, a gente vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa que a gente fez no chapéu, eu vou fazer aqui, ó, na manguinha, tá? E a gente vai amarrar com bastante força aqui, dando uns dois nozinhos pra prender a palha no feltro e não sair, gente, tá bom? Bom, voltei aqui já com as perninhas, gente, todas amarradinhas. A gente pode cortar um bolsinho pra colar aqui. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer essa florzinha aqui, gente. É, você, ó, já pega o feltro aqui amarelo, já vou cortar com a minha tesoura bem afiada, pessoal, que dá certo aqui de fazer, ó. Vou fazer cinco rodinhas, tentando fazer elas praticamente do mesmo tamanho. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, já vou pegar aqui na pontinha, ó, prendi uma linha, já vou vir aqui, ó, fazendo uma espécie de um alinhavo, ó. Olha que coisa mais fofa, gente, não tem graça deixar ele sem a flor, vocês estão vendo? Precisa da flor pra dar um tchan, né, uma colorida a mais, que vai ficar lindo, né? E a gente vai prendendo aqui, pessoal, ajeitando. Essa parte aqui é um pouquinho chata porque é pequenininho, né? Então, é um pouquinho chatinha, mas dá certo. Bom, agora eu vou pegar aqui o blush, um pouco assim, mais alaranjado. Gente, olha, a primeira flor que eu fiz ficou perfeita, né? Agora a segunda deu um pouco mais de trabalho, então, mas é só deixar a linha um pouco frouxa e você ajeita aqui as pétalas, porque não vai ter problema, porque nós vamos colocar cola quente em cima e atrás, né? Então, não vai soltar as pétalas, tá? Então, fica aí essa dica, ó. A gente pinta o meio da flor pra parecer, que é lembrar um pouco o girassol. Gente, agora eu vou ficar aqui em silêncio, fazer o rostinho aqui do bonequinho e já finalizar esse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não esquece, por favor, o seu like, o seu comentário é muito importante aqui pro canal. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, pode ficar à vontade, pode compartilhar. E eu vou estar aqui em... Ah, o próximo vídeo, vocês viram o spoiler aqui? O próximo vídeo vai ter a menininha pra fazer o parzinho com ele, tá bom? E vai ficar linda também. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.